Olá, gurinhas! Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou gravar o primeiro desafio da Melius Eu fiquei super ansiosa porque eu adoro cozinhar Então, como eu disse, vai ser sobre cozinha e cozinhar E eu gravei pra vocês uma receita super fácil Que vocês podem fazer em 15, 20 minutos E é muito bom, eu mostrei o meu padrasto e meu irmão provando E eu espero que vocês gostem Vou fazer uma batata garatinada E não esqueçam de votar em mim lá no site da Melius Eu vou deixar o link aqui embaixo É isso, um beijo E continue assistindo Gente, a receita é muito fácil Vocês vão precisar de 4 ingredientes Eu vou usar uma batata Uma batata não, né? Batata, aquelas de fazer batata frita Aquelas congeladas, tá? Tanto faz a batata Queijo mozzarela Peito de peru E creme de leite Muito fácil Numa tigela eu vou começar colocando as batatas, tá? Tanto faz a batata, tá gente? Como eu disse, pode ser a congelada ou a normal Ah, e também eu esqueci de falar pra vocês Tem que colocar sal, tá bom? Aí eu vou fazer tipo uma caminha, assim, uma basezinha Vou colocar um pouco de creme de leite O creme de leite vai ajudar a não Amolecer a nossa batata e não deixar ela dura Tá bom? Aí eu vou espalhar E tal Aí eu vou colocar algumas fatias de mozzarela Que eu amo, então Quanto mais melhor Também vou colocar peito de peru Vou fazer mais uma camadinha de batata Mais uma caminha Deu certinho Duas camadas, tá? Mas vocês podem fazer o quanto vocês quiserem Quando vocês quiserem Vai a gosto de vocês E mais uma camada um pouco mais recheada de creme de leite Gente, creme de leite não adiciona gosto na hora, tá? Aí eu vou colocar mais uma camada de queijo Que eu não tinha provolone e tal Então eu vou colocar esse E vocês vão deixar de 15 a 20 minutos No forno já pré-aquecido A 10 minutos Só 180 graus No forno Então de 10 a 20 minutinhos Tá bom? Depois de pronto A gente vai deixar esfriar E enquanto esfria Eu vou ensinar pra vocês É como fazer uma vitamina de frutas, né? Obviamente Eu vou usar abacaxi, morango e banana, tá bom? Como essas frutas são bem consistentes Pra não ficar tão consistente Eu vou colocar um pouco de água E como elas são cítricas Eu vou colocar um pouco de adoçante Nossa, vou cortar Aí vocês vão bater Bater, 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 bater E pra quem gosta, né? Como eu disse Vai a gosto tudo Vocês vão colocar gelo E vão fazer a mesma coisa que a gente fez lá Vão bater Pra não ficar umas pedras Tão, tão grandes Tá bom? E aí Gostou? Amei Pode ser pelação? Pode Então gente, foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no gostei Me ajudem lá E votem em mim lá no site da Melius Me sigam em todas as redes sociais Me sigam lá no snap É isso, um beijo Tchau E aí E aí E aí